Rafael da Mídia, o estourado dos paredões. E foi tudo culpa, amor. Peço perdão mais uma vez, se compliquei tua vida. Não tenho culpa se você chorou. Se não deu certo. Não sei porquê. Agora... O tempo é quem vai dizer. Só sei que tá tudo acabado entre eu e você. Não sei porquê. Esse amor... Agora só resta esquecer. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Agora só resta esquecer. Agora só desta no céu... Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Quando eu penso que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Você tá dançando e dá prazer É difícil que me veja e te abraçar Posso me te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É pouco que me faz a ver Por desejo de querer não mais falar Eu tô no coração bater Por desejo de querer só pra te amar Posso te fazer você feliz Nosso amor é bom E quem é isso Quando eu penso que você vem me ver Eu tô falando de parar no tempo Esse tempo que não tem a nossa de passar Que eu sei o que você vem me ver Quando eu penso que você vem me ver Eu tô no coração bater Eu tô no tempo que você vem me ver Eu tô no tempo que você vem me ver Eu tô no tempo que você vem me ver Vem, Chica! Eu só gosto de mulher Que sabe fazer carinho Que suma em cima de mim E me machuque todinho Na hora em vento na vida Com o lugar bem escondido Quando a gente toca nele Ela dá um GMG Tem que ser bem carinho Só pra mim seu chumar E na arte do amor Totalmente liberal E seu sorrido ouviu Dizendo tanto sozinho Quando a gente toca nele Então ouviu Orviu clock Música Fiz você pra mim, eu não quero nem mas quero um vim Esse creme vai dar só pra mim, meu amor mais louco Até de samba, vim também a roupa definida Uma criança pra gente adorar, tudo, tudo, o sufor Você não gosta mais de mim Você que é a nossa vida, não vou E essa minha vida é mesmo assim Caralho leva um barco sofrer do Meu baião Arrançando o rampé Meu baião Arrançando o rampé, o trem não chora Comprei soruno, camalho, jantina, brigadinho Da segunda e até o maracatu Pra me fazer feliz Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacambau E também você quase passou mal Eu te fiz feliz Você não gosta mais de mim Você não gosta mais de mim Vou dizer que eu não soube irar amor E essa minha vida é mesmo assim Caralho leva um barco sofrer do Meu baião Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacambau E também você quase passou mal Eu te fiz feliz Você não gosta mais de mim Vou dizer que eu não soube irar amor E essa minha vida é mesmo assim Caralho leva um barco sofrer do Meu baião Coração Arrançando o rampé, o trem não chora Meu baião Coração Arrançando o rampé, o trem não chora Chica Valdeira Chica Valdeira Música 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 Ela é americana Da América do Sul Ela é americana Da América do Sul Eu amo uma americana Ela vai que me abraça o sol Música Quando eu tenho a pior Ela tá ela melhor Ela me dá tudo Música Com ela não tem cara feia Tudo tá limpo e tudo tá legal Música Com ela não tem medo do Nada de furo Ela é genial Música Música Eu gosto da americana Não me fale nela Me peço por favor Música Música Tô ganhado Música Vou me casar Música 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 Tô fazendo ela Música Tô ganhado nela Música Vou me casar Com ela Música Música Tô ganhado nela Música Tô fazendo ela Música Uma transação Música Quase um dia bonito Quando ela chegou Música Música Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Música Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu prato E se pode entrar Música Como se me conhecesse Ela me contou Música Meu passado de aventura Quando ela passou Música E eu sem nenhum preconceito Com o amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Quando ela me casei Música Música E mais um dia sem motivos Ela me contou Música 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 Música